Tudo tem que funcionar, aconteça o que acontecer. Todo dia a Secretaria de Obras da Prefeitura tem um monte de problemas pra resolver. Nosso time entra em campo até antes do sol nascer. A gente tapa buraco, conserta asfalto, roça mato e faz várias outras coisas que você não pode ver. Mesmo quando o mundo para, nosso trabalho continua. E é pra você poder ficar bem em casa que a gente não sai da rua. E não tem tempo ruim. Queimada, enchente, via interditada, sol quente, nem que neve em Araçatuba, nada vai parar a gente. Tchau.